Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, como eu havia prometido a todos vocês, o primeiro link da descrição é o filme aí de Kimetsu no Yaiba legendado em HD. Perfeitamente, do primeiro minuto até o último minuto e galera, acabei de assistir, está perfeito aí, tanto o áudio quanto a imagem, tanto a legenda. Está perfeito, é como se eu comprasse um DVD aí no caso para estar vendo o filme, está perfeito. Então lembrando a todos, o primeiro link da descrição. E tanto galera que eu assisti aí pelo celular e depois eu fui ver aqui pelo computador, está perfeito. Dos dois modos aí você consegue, tanto pelo celular quanto pelo computador, beleza? Aí vocês me perguntam, Bucky, como é que você ficou sabendo aí dessa nova notícia, dessa nova novidade aí do filme? Galera, graças a vocês, é isso mesmo, graças a vocês que são inscritos aí do canal, que me ajudam aí todo dia. Como eu digo a todos vocês em todos os vídeos, no caso as primeiras novidades aí de Kimetsu no Yaiba ou de outros animes é postado aí no nosso grupo, no grupo aqui do canal. E lembrando a todos galera, eu vou deixar esse link aí, o primeiro link da descrição do filme para vocês assistirem aí por três horas. Então eu peço a vocês que é inscrito do canal, copiar esse link e comentar aí esse link e falar, ó, esse é o link aqui do filme que o Bucky falou no vídeo. Então eu vou estar fixando aí esse comentário para as outras pessoas verem aí e estar assistindo aí o filme. Depois aí de três horas eu vou estar removendo este link. Aí vocês me perguntam, Bucky, como eu faço aí para entrar nesses grupos aí que você tem disponível? Então vamos lá. Lembrando a todos, o primeiro link da descrição é o link do filme. O segundo link da descrição é o link aí do Discord, do canal do Bucky. E o terceiro link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Galera, é um grupo aí muito interativo. Então no caso você que tem um canal, você pode entrar lá e divulgar seu canal, claro, moderadamente. Você pode divulgar também o teu Instagram, claro, moderadamente. Até mesmo se você ainda tem blog, se tem alguém aí que tem blog, alguma coisa que você trabalhe na internet, você pode divulgar. Só não pode divulgar algumas coisas que estão na regra. Então eu peço a vocês que quando entrarem, olhem lá a regra, tudo direitinho. E eu também aí vou estar no grupo. Caso vocês querem falar comigo, fiquem à vontade. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje foi mais informativo para falar aí desse filme maravilhoso que eu assisti de novo. Acho que foi a décima vez que eu aí estava assistindo esse filme. E galera, é muito, mas muito bom. Está melhor do que eu esperava. Eu já tinha visto e falei, caramba, que filme perfeito. Eu vi de novo e falei como se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo o filme. Beleza? E galera, lembrando a todos vocês, quando eu bater 10 mil inscritos, eu vou divulgar a todos vocês aqui no meu canal. Independente do seu conteúdo e dos seus inscritos. Então eu peço que você se inscreva e ative o sininho aí para o YouTube estar notificando vocês quando eu postar um vídeo aqui no canal. Beleza? Compartilhe esse vídeo, galera, com todos os seus amigos para também eles verem aí o filme de Kimetsu no Yaiba. Deixe o likezão. A meta de likes aí, galera, é de 100 likes e de 1.000 visualização. Eu conto com a ajuda de todos vocês. Se vocês querem também salve para o próximo vídeo, pede aí no caso, deixe o seu nome e fala, Bucky, me dá um salve no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou estar mandando salve. Beleza, galera? Falado tudo isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau, tchau.